Tem novidade no outro caso também, esta semana nós mostramos uma perseguição de um motorista, de um carro a um motoqueiro na região de quatro barras. As imagens foram registradas pela câmera que ficava instalada no capacete do motociclista e impressionam. Nós conseguimos conversar com ele, que contou toda a versão. A perseguição viralizou nas redes sociais e começou após uma discussão no trânsito. O homem de 34 anos não quis se identificar. Contou que estava com a esposa na garupa e ligou a câmera quando percebeu que corria perigo. Eu fugi durante, acho que mais de 20 quilômetros eu fiquei fugindo desse cara na BR. Ele me alcançava, ele me fechava, eu tentava me desvencilhar quando tinha movimento ali por entre os carros, por entre os caminhões, mas ele estava obcecado em me atingir. É uma pessoa que tentou tirar não só a minha vida, quanto a vida da minha esposa, além do perigo que ele causou ali na BR. Só fiz um gesto ridículo da minha parte, estou arrependido por isso, acho que se eu não tivesse feito isso, não sei se isso teria dado continuidade ou não, porque ele já estava me perseguindo antes de qualquer coisa.